Olá, queridos leitores da UQ, chamo-me João Tordo e venho falar-vos de um novo livro, Cenas de Perdão. É um thriller no seguimento do livro anterior, Águas Passadas, e embora recupere personagens de que eu tanto gosto, Pilar, Ben Amor e Cícero, pode ser lido independentemente do primeiro. Cenas de Perdão recupera esta dupla de que eu tanto gosto e é um prazer para mim estar com ela outra vez e, sobretudo, vocês também possam estar. Espero que gostem. Um grande abraço para todos.